Música Ministro Interior Francisco Guterres ATT, da UDAUNE, membro polícia no posto segurança e a fronteira sem menos, também o plano se aumenta tan recurso hoje no NUNE, belehalo o controle e a fronteira. Música Música Antes, comandante-geral Penitelli, comissário-geral Enrique da Costa, coloca tan membro polícia tolunulo resinhat, rodeja a força segurança e a fronteira, no NUNE, belecontrole de aclutando o movimento e a fronteira. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GEMEN Emerenciana Martins, Marito da Costa, GEMEN